Inclusive, em Santa Rita, foi preso hoje um policial militar suspeito de vários crimes. E essa ação envolveu o GAECO e a Polícia Civil. A equipe da TV Tambaú acompanhou com exclusividade o momento em que as equipes empenhadas na realização dessa operação chegavam aqui na seccional de Santa Rita, trazendo o principal objeto dessa operação de hoje. Trata-se de um servidor público envolvido em diversos crimes. E logo em seguida, houve a confirmação de que esse servidor público se trata de um policial militar. A Polícia Militar, inclusive, divulgou nota de que no âmbito da corporação serão tomadas todas as medidas cabíveis para apurar os fatos que resultaram na prisão desse policial. Ou seja, haverá a partir de agora a instalação de um inquérito na Polícia Militar. Mas essa operação foi deflagrada, como você relatou, de maneira conjunta entre o GAECO e a Polícia Civil do Estado da Paraíba. Foram três mandados expedidos aqui pela comarca de Santa Rita. O principal alvo era este policial militar. Ele seria apontado como um dos principais articuladores de vários crimes. Entre eles, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, receptação, associação criminosa e entre outros. Todas as informações estão disponíveis já no nosso portal t5.com.br. E a gente segue acompanhando os próximos passos dessa investigação. Karine. E agora a gente atualiza o caso da mulher que foi atropelada pelo ex-marido ontem no bairro das Indústrias. Ela segue internada na UTI do Hospital de Trauma e o suspeito do crime foi transferido da central de polícia para o presídio. A nossa equipe acompanhou o momento da transferência hoje cedo e conversou com o advogado dele. Nós pedimos a liberdade provisória dele, caso o magistrado não entendesse dessa forma. Pedimos também o monitoramento eletrônico, tendo em vista que o mesmo tem um laudo psiquiátrico e precisa de tratamento para ter a sua saúde mental reestabelecida. Como nesse momento o crime teve uma grande gravidade, o magistrado entendeu necessário a sua conversão em prisão preventiva do auto de prisão em flagrante e o mesmo vai ser recolhido no Alfa 10 para o tratamento dos ferimentos, já que o mesmo foi agredido depois do acontecimento. Bem, a mulher vítima desse crime continua em estado grave. Bem, a mulher vítima, 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 a mulher ví